Tirei a minha concujão Se pegar, pega ladrão Se gritar, pega ladrão Se pegar ladrão, ferrou Se gritar, pega ladrão Não sobra um cabeção Pelo amor de Deus, hein? Tá bom, tá bom Não precisa que eu toque a música inteira Todo mundo já entendeu Eu achei bonito O povo brasileiro cantando o hino nacional Pô, se você parar na rua Mandar o povo brasileiro cantar o hino nacional Se pegar uma indivídua Vamos fazer uma brincadeira dessa? Vamos fazer essa semana? Produção, eu quero fazer Aliás, eu preciso fazer externas, produção Tá, tá Eu preciso dar um upgrade Nossa, esse nome é demais Um upgrade No programa Vamos fazer uma externa Eu quero o povo brasileiro cantando o hino nacional A primeira parte inteira Porque assim Ficou vendo um milhão Duzentos mil pessoas cantando o hino E todo mundo falou Nossa, todo mundo cantando o hino nacional Agora, você sabe Será que estavam cantando o hino nacional direito? Os caras não sabem nem o que quer dizer o hino Porque é difícil pra escambar Eu mesmo não entendo Não entendo nada Ouviram do Ipiranga As margens plácidas Como assim? Ouviram no Ipiranga Ouviram? Ah, não é ouviram? Ah, não sei Na hora eu acho que teve ouvido Oh, oh, oh Dom Pedro Nas margens plácidas Aí me cacara no Ipiranga, né? Mas aí, aconteceu o quê? Aconteceu merda Deu bosta Deu bosta Porque falam em as más línguas Que, na realidade Essa música aí Né? Foi feita É, composta A música Uma Coisa E o tal do Duque Estrada Lá O cara tava na estrada E fez a outra parte Entendeu? Essa bagaça E parece que o hino fala Uma música feita pro Dom Pedro Dom Pedro I Gritou lá Enfiou Enfiou a espada Não Como que é? Levantou a espada Não enfiou a espada Levantou a espada Mas ela é de espada? Não tô entendendo Espada de espada Bicho Ah, em 1822 Pô, é velho Tinha espada Nessa época Né, meu Pô, mas ela não era Jedi Não, né, meu O mestre Jedi Do Guerra nas Estrelas Pelo amor de Deus Não tinha Guerra nas Estrelas Nessa época? Não? Ah, então tá bom Então é o seguinte Ele foi lá Os mais vezes plásticos E gritou lá O negócio lá Não sei o que Todo mundo vai se ferrar Agora na mão do governo Foi mais ou menos isso Que ele gritou, né Todo mundo Independência E todo mundo Vai se ferrar Na mão do governo Vai vir E aí várias Várias Vários partidos Pra colocar no seu rabo A espada no seu rabo E todo mundo Enfiou a espada No rabo do povo brasileiro Aí começou a doer Começou a cortar O rabo de todo mundo E todo mundo falando Não, vamos pra rua Que a gente não aguenta mais Tomar a espada no rabo E tão falando aí Que você tá tomando Bosta na cara Bosta na cara, velho Pô, eu nunca tomei Bosta na cara Entendeu? Não sei Talvez quando era criança Posso até Posso ter roubado Da minha fralda Um pedacinho de cocô E ter comido Mas até aí Não foi registrado Isso não foi registrado Se alguém registrou Você viu Você não viu Mas eu sei de casos De pessoas que Realmente Mamãe tava trocando A criança Tava lá Gugú Gugú Tadá Tadadá A mamãe A mamãezinha vai pegar pompom Talquinho e pompom Foi lá pegar talquinho e pompom Quando de repente A criança simplesmente Bom, toda criança gosta de chocolate, velho Chocolate é gotoso Eu gosto de chocolate Né, energético E a criança sentiu Aquela coisa, né, meu Aquela coisa gotosa Né, macia Marronzinha Assim, começou E pôr na boquinha Assim, ó E não era da Nestlé, né Era a produção Dele mesmo E a mãe chega naquela hora Ela fala Meu Jesus amado O que você fez aí, moleque Gugú Que gugú Tadá, velho Você comeu toda a sua bosta, bicho E o outro Vem falar de bosta na cara Talvez seja isso Né, pô Eu acho que ele quer Né Como é que é Mensagens subliminares Né, subliminares Então tem muita gente Que já comeu cocô Da sua própria fralda, hein Cuidado com isso aí Que depois o cérebro Fica meio Fica meio estranho Uma droga Agora essa música Que você soltou aí Desse tal João da Praia Pô, o cara é João da Praia, meu Eu nunca vi boi na praia Onde a vaca vai O boi vai atrás Não entendi Aumenta isso aí O boi vai atrás Pelo menos ele vai atrás, né O duro se ele fosse Se ele fosse na frente E a vaca enfiando a toba nele Aí o negócio É ficar estranho Ainda bem que ele vai atrás Né, bicho Olha que guitarrinha gotosa Tá se afinada Essa aí, não tá não? Já encheu o saco já Tá, pega a sua vaca Sei lá Eu já encheu o saco Entendeu? Eu tamo falando de cocô, velho Vai pro inferno, bicho Entendeu? Já pra falar de cocô Vamos falar de cocô Tchau